Depois de mais uma falha e novamente em decisão, o nome do Thiago Volpi foi mais comentado nas redes sociais e também pela mídia. Em vários programas esportivos o goleiro foi analisado friamente, a grande maioria reconheceu que de fato ele errou mais uma vez, só que o que me chamou a atenção estava em um programa que estava rolando ao vivo, o apresentador fritou o goleiro de São Paulo. Eu recebi esse trecho do programa e vou colocar aqui para a gente analisar juntos e ver se o apresentador exagerou ou não. Eu tenho uma atualização sobre Rigoni e Luciano e também sobre uma lesão que aconteceu no São Paulo e parece que alguém quebrou o nariz. E antes de mais nada eu peço a gentileza que vocês deixem um like no vídeo, isso ajuda demais o canal. E um recado bem importante que esse vídeo é patrocinado pelo app OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. E é por ele que você vai receber notícias do São Paulo e de mais milhares de outros clubes e centenas de ligas do planeta em tempo real. Aconteceu, ele te avisa. E só para atualizar, o aplicativo está transmitindo os jogos da Bundesliga, o campeonato alemão. Nessa liga que joga o segundo melhor time do mundo, que é o Bayern de Munique. O primeiro, claro, é o São Paulo Futebol Clube, modéstia à parte. Para baixar é grátis, ele é compatível com Android e iOS e o link está aqui na descrição. É só clicar e fazer o download. Corre que ainda dá tempo. Agora sim, bora para o vídeo. Infelizmente não é o tipo de vídeo que eu gostaria de fazer. Confesso que eu fiquei bem baqueado aí depois daquele empate no final, no jogo da Copa do Brasil. E aí fica aquela pergunta, você aí que está me assistindo, está confiante que o São Paulo vai passar de fase na Copa do Brasil, no segundo jogo lá contra o Fortaleza? Sim ou não? Eu peço a gentileza que utilize aqui o espaço dos comentários e capricha na resposta, independente do seu posicionamento, será muito respeitado. Eu posso dizer que eu tenho fé que o São Paulo se classifique, vou torcer demais para que isso aconteça. Mas é claro, o time tem que estar harmonizado, né? Desde o goleiro até o atacante, certo? E também o banco de reserva, para aquele que entrar, entrar com o mesmo espírito do que aquele que está saindo. E isso não é só na Copa do Brasil, não. No Campeonato Brasileiro, o time também tem que entrar determinado dentro de campo. E falando em Campeonato Brasileiro, enfim, uma notícia boa. Rigoni e Luciano ficam livres de suspensão por confusão em jogo contra o Palmeiras. E tudo isso é referente àquela confusão que rolou naquele jogo que detonaram o São Paulo dentro de campo e queriam detonar fora também. Por fim, o São Paulo fez um acordo com a entidade, pagou 45 mil reais de multa e ambos não serão julgados. Uma outra notícia boa é que Júlio Casares deixou o hospital, né? Ele teve alta para continuar o tratamento em casa. Ele ficou quase um mês internado porque ele pegou o corona. Eu desejo melhoras ao presidente Júlio Casares e juntos pelo São Paulo, tá? Próximo assunto, agora sim vamos analisar um trecho de um programa que estava rolando ao vivo e o apresentador rasgou o verbo em cima do Thiago Volpi. E até o Daniel Alves entrou na dança, hein? Roda aí. Mas, ó, deixa eu falar pra você, há quanto tempo que eu falo que esse jogador aí, o Thiago Volpi, é motorista de Kombi? Há quanto tempo que eu falo que ele é no Oligator, que bracinho de jacaré? Há quanto tempo que eu falo que ele não é goleiro pra jogar no São Paulo? Olha o que o São Paulo teve de goleiro. Ô, Zete, você tá de sacanagem comigo, Zete? Não é porque você é meu amigo não que eu não vou descer o cacete de você, irmão. Você trabalhou aqui na rádio, porra. Pô, você é o goleiro campeão do mundo, você é o goleiro tricampeão. Pô, será que você não sabe o Thiago Volpi não é pra vestir a casa do São Paulo? Pra ser reserva? O reserva é pior ainda. E aí, seu Raí, o Raí, o seu Lugano, vocês trouxeram o Cidão, velho. O que o Rogério, você lhe pediu? Vocês deixaram de contratar o Everton, do Atlético Paranaense. Por dois milhões, o Palmeiras foi lá e pegou por um milhão. E aí, depois, foi lá e deu mais um milhão e trouxe ele antes de vencer o contrato de seis meses. Agora, quando um clube como o São Paulo, que paga? Dois milhões de reais, dois milhões pro Daniel Alves e não contratam um goleiro, velho. Aí, vocês pegam um goleiro que ele vai na bola, goleiro tem que olhar a bola. Você joga a bola, você olha a bola. Aí, ele vai na bola, ele passa na bola. Aí, o Pikachu fala assim, pô, o Pikachu bateu com o saco. Aí, o Pikachu foi e fez assim, ó, gol. Ele não queria fazer o gol, Pikachu. Ele falou, mas o Caio deixou a bola passar pra mim? O goleiro do São Paulo deixou a bola passar. Aí, pum, Pikachu. Aí, vem no segundo gol. Vem o Gabriel Sara, que é o novo Gerson de chaleira. Mete pra cima, toma um contra-ataque. Os três zagueiros lá na frente. Quando vai, cruza a bola. Aí, o Romarinho, que é um anão. Anão. Don't stand, you? Anão. Aí, ó, eu sei que you, eu sei, mim sou eu. Aí, vai, pum, cabe a Barça pra fazer o gol. Aí, eu tenho o Bruno Alves, que tem dois metros e eu tô atrás dele. Tá tudo errado. Olha, o Neto não falou nada a mais do que aquilo que muitos torcedores do São Paulo falam, né? Referente ao braço curto do Thiago Volpi. Eu confesso que doeu em saber que o São Paulo deixou passar o Everton. O São Paulo perdeu a oportunidade de ter contratado esse goleiro por um valor baixo, né? São Paulo iria gastar dois milhões aí pelo Everton. Preferiu pagar mais de vinte milhões pro Thiago Volpi, tá? Volpi que não ganha pouco, tá? O Volpi tá na casa aí de setecentos mil. Entre salário e luvas, direitos de imagem, enfim. Totaliza setecentos mil reais. E é um valor muito caro pra goleiro. E ainda mais um goleiro que nos entrega tão pouco, que é o caso do Thiago Volpi. E eu fico mais triste ainda de saber que não tem outra opção no mercado, né? Uma opção de qualidade, com preço que o São Paulo pode pagar, não tem. E aí nos resta ficar aí com o Lucas Pé, que é um goleiro ruim também. Eu aconselho até a diretoria do São Paulo emprestar esse cara pra próxima temporada. E tentar na próxima temporada trazer outro goleiro, né? E dar mais chances para o goleiro Thiago Couto. Que, segundo informações, se machucou no treino e muito provavelmente quebrou o nariz. Thiago Couto, pra quem não conhece, é aquele goleiro lá da final da Copinha, né? De 2019, que o São Paulo foi campeão em cima do Vasco. Ele tem 22 anos de idade, é um goleiro novo. Tá no São Paulo desde os 11 anos de idade, então ele já tem aquela identificação, né? Ele não é um goleiro muito alto, ele tem cerca de 1,88m. Mas dizem que ele é muito bom, né? Mas treinamento é treinamento, jogo é jogo. A gente já tá praticamente careca de saber. Eu ainda não tenho informações sobre a gravidade da lesão, mas assim que eu ficar sabendo, eu vou contar pra vocês, tá? É por isso que é importante vocês estarem inscritos no canal e com o sininho ativado pra todas as notificações. E pra gente fechar esse vídeo aqui, eu vou deixar disponível pra vocês um vídeo do meu outro canal chamado Enfim do Esportes. É só clicar, vai lá e vejam com seus próprios olhos o que um dedo de um treinador é capaz de fazer com um time, pessoal. Certo? Por hora, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e fui! Um forte abraço, até a próxima e fui!